Seja bem-vindo ao nosso canal, vem aí a sua notícia. Bom, meus amores, eu peço para vocês se inscreverem no canal. Sim, gente, se inscreva no canal, ativa o sininho e não esquece também de sempre me dar joinha, tá? Olha, eu agradeço desde já o carinho de vocês, muito obrigada, tá bom? Bom, gente, hoje duas notícias que estão repercutindo aí nas redes sociais, as mais comentadas, e vou passar aqui para vocês. Bom, a primeira é o seguinte, gente, muito triste, o ator Robert, aos 89 anos, infelizmente não deixou. Pois é, gente, a morte foi confirmada pela sua esposa. Bom, o ator, gente, ele recebeu várias premiações durante a sua carreira de tantos anos, é consagrado, reconhecido aí lá em Hollywood. Enfim, gente, tá aí uma triste notícia. Bom, meus amores, vamos falar agora desse grande ator brasileiro que a gente está falando aí, de Humberto Martins, de 61 anos. Ele foi diagnosticado, gente, com uma doença sem cura. Pois é, gente, o que acontece? Essa semana, uma notícia envolvendo o ator Humberto Martins preocupa os fãs e os famosos, que é um dos nomes mais consagrados aí na TV. Bom, o artista, ele está com 61 anos de idade, foi diagnosticado... Bom, o ator foi diagnosticado com mal de Parkinson. Pois é, é uma doença que não tem cura, tem tratamento, mas não tem cura. Então, tá aí, gente, o que vocês acham disso tudo? Comenta aqui pra mim. Vale lembrar que o ator está na novela Travessia, da novela de Glória Pérez, que já está acabando. Então, tá aí, gente, o que vocês acham disso?